Música Ora viva, como é que é? Cá estamos nós outra vez aqui com o nosso deportivozito Ah pois é Portanto, para hoje o que é que vamos ter? O menu de hoje vai ser o espanhol Fora de casa, o alabés E o Mallorca E esses três jogos que não são assim tão importantes Mas pá, é porque o próximo é O próximo é um big boy O próximo é, pá, o próximo vídeo vai ser Só a final da taça, vai ser tipo É um evento especial Digamos, evento especial Final da taça Ah, o que é que houve Da última vez que nos vimos Foi este jogo Com o Asasuna Depois disso, dois empates Frustrante, é pá, pronto Estamos então neste momento em Nono lugar A três pontos do sétimo Ah pois Podemos passar o Bilbao Que já jogou Se ganharmos Ficamos em oitavo Que é porreirinho Portanto, voltando aqui ao calendário Estes últimos jogos Pó campeonato O último jogo O único jogo assim complicado É mesmo o Real Madrid De resto À partida Pá, temos hipóteses Digo isto Mas Tenho que terem atenção Que a época passada Foi Foi uma desgraça completa E um dos jogos Até foi com o espanhol Que Deu-me cabo da cabeça Mas pronto Vamos lá então What the fuck Ok Ok, vamos aqui ver Ok, ok Porquê que caralho Não metem o Zidane logo Bota Tá perfeito Siga Espanhol Deportivo Décimo contra nono Eles também estão aqui Meio Intermetidos Na corrida Vamos tentar então Ok, eles estão em má forma Fucking Cabrão do RDT Ainda cá está Malvado Só ver aqui a tabela Como é que está Quantos pontos é que eles têm Uh, exatamente os mesmos que nós Ah, puta Luta direta E esta Sete minutos de jogo Lato no flanco esquerdo Vai tirar o cruzamento Pá, corta a defesa Ih, caralho São redes O que é que é isto? Se calhar é por isto que o Que o recomendado não é o Zidane What the fuck É pá, eu estou-me a rir Mas isto não É pá, tem graça Mas foda-se Ai, Ancoto What the fuck Ai, é com o caralho Foda-se Ai, não me consigo recompor agora Ah, what the fuck Ando, fora Deportivo Ai, que merda de golo Bem, anda Taiwo Boa defesa Eu devia estar aqui aziado Mas esta merda Partiu-me todo Quase Ah, fuck Vou estar aqui a meia hora a rir Feito de cona Uh Uh, não podemos perder esta merda Pá Ai, que caralho Ai, cagando a biqueira What the fuck Cabeça Que estoiro What Nem consigo falar Foda-se, caralho Ai Ai, parti-me todo Uh, acho que nem estou a ver Vai, pá Caralho Intervalo Foda-se Eu nem consigo aziar, meu O que é que foi isto? Põe-me a você a jogar futebol Pá Uh 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 Ai, que desgraça Foda-se Anda, vá, 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 vá Uh Caralho Eu devia estar aziado Pá What the fuck Ai, é 6.1 Olá, tu vai para o Vai Pó Caralho Enquanto está cansado Ai, vamos perder com aquele golo Não acredito Não pode Ai, ô Grugitos O que é que foi isso? Anda, Deportivo Bora Ainda por cima as estatísticas Ah, mas foda-se Foi o único remate deles, meu What the fuck Ai, com caralho Que cabala Ah, vão lá outra vez e marcam Ai, é bem Vai lá que o gajo só acerta quando a baliza está aberta Foda-se Batei na barreira Insisto, Vidovich Para o outro lado Cruza Ai, puta Ah, mano Foda-se Iax, foda-se Muito atacante Um bocado sem querer, mas Desgraça Ah, mano Perdes assim a bola, meu What the fuck Palhaço, pá Foda-se Acho que esta equipa é a nossa Kryptonite E o Aida, o Aida não, mano Mano, vai para a puta que te pariu Foda-se What the fuck Pá, primeira vez tem graça agora What? Foda-se, até eu defendi isso Eh, pá, que puta Que troll do caralho, meu Ah, pá, foda-se Agora já não me rio, caralho Agora tomei-me fodido Olhem-me esta merda Olhem-me a puta das estatísticas Que os cabrões do espanhol Cagam-se todos contra nós sempre Foda-se Puta, que pariu Especialmente tu Não dá para ir aos... Como é que se faz para ir aos gatos? Já não dá Ah, indivíduos Seu... What the fuck, o que é que aconteceu para aqui? Quê? Deixa-me voltar, caralho Foda-se Tu Foda-se Claro Ah bom, estás motivado Foda-se Ou seja, ainda levam mais em cima, caralho Então eu não estou motivados Dois putas de frangos Não joga o próximo jogo Não joga, não joga What the fuck É que o primeiro gol teve graça Mas o segundo já... Já me fodeu a cabeça Enfim, ia 14 dias Ai 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 Vamos ver lá o próximo jogo contra o Olaves Até já Cá estamos nós de volta Para o próximo jogo Aqui contra o Olaves Zidane Nem é convocado, caralho Nem é convocado Asse Vai para o caralho Depois do último jogo Cabala autentica De resto Mais do mesmo Menos ali na defesa Jogou o Ruanda Mas vamos lá Vamos lá voltar às vitórias Não podemos deixar cair agora É aquele jogo que foi uma desgraça É aquele jogo que foi uma desgraça Que o espanhol fosse Vamos lá recuperar Ih, já perdemos o Edapontos Se calhar nos fomos com 46 Quer dizer, continuamos a 3 Continuamos a 3 pontos Começámos bem Ponto aberto canto Pode ser? Corta a defesa Grugitos vai buscar Porto bolinha em coto Grugitos Simons Para fora Eu vi logo que ele ia chutar ali Estamos por cima Marcar golos é que está quieto Marcar golos é que é complicado Olha o primeiro ataque do Alaves Oh, se o Zidane era golo Inútil do caralho Mais um canto E enquanto bate Gol Aí está Gábia Não dava a espera de marcar de canto Gando é Gábia Gando é golo, pá Merecido, merecido Finalmente marcámos um puto de um golo Olha, queres ver que eles marcam agora? Ai, filha da puta Cabrão, meu Tô liço Foda-se Mal deu para festejar, meu Filha da puta Foda-se Epá, estávamos tão bem a ganhar jogos agora Ai, que ganhar jogos Que é isso? Isto é muito complicado, pá Seus coxos Foda-se Esqueceram só o caralho Ah, mas... Seis-quatro Estes avançados que não marcam é o caralho Ui, olha o canto Tão! Mais um canto Três golos de estrela de canto neste jogo Foda-se Bem, já não vale a pena atacar Foda-se, bem Deixar-me ir mais ou menos como está Ok, em principio Está fechado o jogo Está mesmo! Foda-se Não tem jogado um caralho Mas pronto, ao menos ganhámos Voltamos aos três pontos Hum, faltam sete jogos Sete jogos? Parece boi, é? Mas são mesmo São trinta e oito Mas pronto, te siga Próximo jogo Mallorca Está lá em décimo quarto Em casa Vamos lá ver Vamos lá O último jogo de hoje Aqui frente ao Mallorca Ok, doki Deixa-me cá ver se alguma coisa a mudar Não, está fixe Vamos lá Último jogo, só vamos um bocado para ganhar Golos todos de canto Incluindo o deles O What the fuck Vamos ver se agora começamos tipo A voltar a jogar como deve ser Com esta vitória Moralzinha Aquela derrota com o Espanhol Estás sempre a dizer que aquela derrota foi uma desgraça Porque foi, foda-se Vamos ver agora com Mallorca Que puta Aquele gajo quem foi? Foi o Dario Ia mandando ali uma trancada no gajo Cuidado com Mallorca a atacar Boa Isso, bem Deportiva Estou indo trocando bola Very nice Tony Lato Grugites Moreno Lato pela bola Voltei-o para fora Mas estava fora de jogo Não ia contar Na mesma Nem fora de jogo acerta na puta da baliza Impressionante Puta Beto Kanto mora GOOOOOOOL Vai ao VAR Mais um golo de canto What the fuck Os cantos voltaram Os cantos voltaram Validado 1-0 Bam Igualamos ali PUM É para sexto lugar Com um jogo a mais Calma Temos um jogo a mais Mas estamos lá Na época passada também estávamos Eu vou ter este trauma Vou ter sempre isto na cabeça Na época passada também Estávamos lá na luta e Foi o que foi Mas não estávamos na final da taça Nesta época estamos na final da taça Pode ser outra desgraça Ai Jesus Puta que pariu que ia ser de autogol Até mostro esta merda Cada ângulo ao FM Tipo Ah dá para ver claramente Porquê não metem tipo o ângulo de cima Como Só uma ideia Só uma ideia Cuidado que é puta de canhão para fora Mesmo assim Estamos por cima Malharca só teve esta ocasião de perigo Ok vamos ao intervalo 1-0 para o Deportivo Mas como assim desinspirado Mas como assim desinspirado Caralho Oh my fucking god Poder-se Poder-se Os continuam assim malta Bora Os 3 pontos são nossos caralho E olha o céu está ali em baixo Que maravilha Coisa linda Brutal Brutal era se eles descensem Mas em princípio safam-se Ok vamos aqui fazer umas alterações Já está na hora Aqui o Xavi não está a chegar grande coisa Está meio cansado Esperou E a turn Sure Sure Canto Canto Uh Ai não foi Pensava Aquela merda do gráfico Deu ganda bait Pensava que ia ser de golo E foi uma substituição Ui isto é golo? Ai que puta Não acredito Que não foi Ai levei ganda bait Pensava que era golo E foi o substituição Ui Este gajo é tão mau Caralho Este gajo falha tudo Precisamos de um botadela Como deve ser para a próxima época Foda-se que isto assim não dá Isto assim não dá Não há condições Marcou porque pronto Né? Marcou 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 Era só encostar Foi o Gabi que fez tudo Mas pronto Vencemos 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 Estamos bem Estamos com Bom ambiente Boa moral Real Madrid vem de um empate Ui caralho Mas pronto Próximo jogo então É A bruta Da final Da Copa Del Rey Pode ser o primeiro troféu assim a sério Da série E Pá e garante-nos um lugar na Liga Europa Caso não o consigamos Através do campeonato O Villarreal entretanto já jogou e já nos passou O Sevilla ainda não jogou Não sei contra quem vai jogar Mas provavelmente vai ganhar e vai nos passar à frente Portanto Pá Ao menos fica ao salvaguarda Se vencermos a taça Se E é um se gigante Porque vamos jogar contra o Real Fucking Madrid Vai ser muito afudido Em Camp Nou Ok Ao menos não é em casa deles Pronto é em Camp Neutro Sure Mas é isso Vemos na próxima Final da taça Big Grande final Maior jogo até agora Do save E é isso Espero que tenham gostado Até a próxima E tchau tchau Tchau